A novidade deve facilitar a vida de quem trabalha ou precisa de atendimento pela rede pública de saúde. Tomara que funcione, a coisa tá feia. O governo criou um sistema chamado de ConectaSUS, que promete deixar os serviços mais eficientes. Acompanhe na reportagem da Patrícia Piazza, aqui na tela. A central de informação foi montada dentro da Secretaria de Saúde do Estado. 86 painéis mostram dados sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. São informações sobre temas como mortalidade infantil e ranking de vacinação. Aqui também é possível ver imagens capturadas por câmeras de segurança instaladas dentro de hospitais. Os equipamentos permitem o contato via internet em tempo real com mais de 240 municípios goianos. Mas, a princípio, apenas 35 cidades irão receber uma estação de trabalho semelhante a esta para facilitar a comunicação aqui com a Central de Informação da Secretaria de Estado. Não dá mais pra trabalhar em gestão e saúde sem aproveitar a tecnologia existente. Como nós temos as informações, os contatos, não adianta só a máquina. Nós temos também qualificar as pessoas que vão trabalhar com essas máquinas, com os municípios. Isso significa agilidade, identificação de desafios e resolução rápida. Na inauguração do Conecta SUS, como foi batizado o sistema, o governador Marconi Perillo fez uma demonstração por videoconferência com o prefeito de Goianésia, Jales Fontoura. Foram investidos mais de 3 milhões de reais na estação de trabalho. A maior parte, mais de 2 milhões, foi usada na compra de imóveis e equipamentos. O governador falou sobre os benefícios do Conecta SUS para a população. Será um dos centros integrados mais avançados do Brasil. Será certamente uma referência para o Brasil. E qual é o objetivo disso? Levar um serviço cada vez melhor de saúde à população. Tá aí, né? Realmente tudo que se faz para trazer benefício e facilitar a vida do cidadão tem que ser realmente aplaudido. Parabéns aí.